Salve, nação rubro-negra! Tamo junto mais uma vez no canal Redação Ninho do Urubu, o seu ponto de encontro diário com tudo o que rola no Mengão. Hoje, a gente tem umas novidades quentíssimas sobre reforços e as movimentações intensas no mercado da bola. Mas antes de ir direto pras bombas, se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada e deixa aquele like pra fortalecer a nossa nação rubro-negra. Agora, sem enrolação, bora pras notícias do Mengão de hoje. Flamengo negocia saída de Gabriel Noga com o aprovado de Tite. O Flamengo tem realizado várias mudanças em seu elenco nos últimos meses. A diretoria está focada em liberar espaço no plantel e arrecadar fundos para novas contratações. O técnico Tite tem sido fundamental nesse processo de reformulação. Recentemente, o jovem Werton foi negociado para o futebol europeu e agora é a vez de outro promissor talento se despedir. O jornalista Vene Casagrande revelou que o Flamengo acertou a venda do jovem zagueiro Gabriel Noga. Formado nas categorias de base do clube, Noga está se transferindo para o Leixões, em Portugal. O clube português estava em negociação com o atleta há algumas semanas e após concordar com os termos do contrato, entrou em contato com o Flamengo para acertar os detalhes da venda. Com o contrato válido até dezembro, o Flamengo facilitou a saída de Noga e ainda manteve uma porcentagem dos seus direitos. Segundo o Vene Casagrande, a transferência foi fechada por cerca de 100 mil euros, aproximadamente 600 mil reais, por 50% dos direitos do jogador. O novo contrato de Noga com o Leixões será válido por três temporadas e ele já foi oficialmente anunciado pelo clube. Gabriel Noga começou sua carreira como uma grande promessa, mas sofreu com várias lesões graves que prejudicaram seu desenvolvimento. Ele chegou a ser emprestado para Bahia e Atlético Goal, mas não conseguiu retomar o bom futebol de seus primeiros anos. Agora, com a mudança para o futebol português, Noga espera ter uma nova chance de mostrar seu talento e reconquistar o brilho que o destacou no início de sua trajetória. E atenção na ação! Notícia de última hora chegando. Fica aí no vídeo e mostra seu amor pelo Flamengo. Marcos Antônio, perto de assinar com o São Paulo e jogar ao lado Lucas Moura. O meio-campista Marcos Antônio, anteriormente cogitado para reforçar o Flamengo, está próximo de fechar com o São Paulo, de acordo com informações do Rádio C Itália. O jogador, que vinha sendo negociado pelo rubro negro carioca, agora deve atuar ao lado de Lucas Moura no tricolor paulista. O Flamengo continua atento às oportunidades de contratação na atual janela de transferências. A diretoria está focada principalmente em reforçar o meio-campo e nomes importantes do futebol europeu foram mencionados como possíveis reforços. Entre os jogadores que o Mengão está monitorando estão Claudinho, do Zenit, Lucas Paquetá, do West Ham e Marcos Antônio. No entanto, a situação de Marcos Antônio sofreu uma reviravolta recente. O São Paulo avançou nas negociações com Marcos Antônio, superando o Flamengo, que vinha mantendo conversas com o jogador há algum tempo. O tricolor paulista acredita que o Meia é uma boa adição para a equipe e está disposto a pagar 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, pelo jogador. Assim como o Flamengo, o São Paulo também considera um acordo por empréstimo com obrigação de compra. Com isso, Marcos Antônio deve se juntar a Lucas Moura no elenco tricolor para a sequência da temporada. Enquanto isso, o Flamengo se prepara para a segunda metade do Campeonato Brasileiro Série A, onde está na briga pelo título. Ontem, dia 18, o clube soube que enfrentará o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, o Flamengo também está envolvido na Copa Libertadores da América. Nas oitavas de final, o Mengão enfrentará o Bolívar da Bolívia em busca de avançar na competição continental. E aí, nação rubro-negra, é hora de você entrar em campo. Deixe sua opinião nos comentários e seu like. Agora uma bomba do mercado da bola. Flamengo pode repatriar Lucas Paquetá. Conversas iniciais e possível disputa com Al Nasser. O Flamengo está de olho em Lucas Paquetá, meia que atualmente joga no West Ham da Inglaterra e que já vestiu a camisa rubro-negra. O clube carioca trabalha para trazer o jogador de volta ao Brasil nesta janela de transferências. Paquetá, que é cria do Flamengo, desperta grande interesse para reforçar o meio-campo do time. Mas as negociações não serão fáceis devido ao seu alto valor de mercado. No entanto, o Flamengo não está sozinho nessa disputa. O Al Nasser, clube da Arábia Saudita, onde joga Cristiano Ronaldo, também mostrou interesse em contratar Paquetá. Segundo o jornalista Rudy Galetti, o clube saudita fez contato com o jogador no início de julho, mas a distância entre as partes ainda é significativa. Mesmo assim, a possibilidade de transferência existe e pode complicar os planos do Flamengo. Apesar do interesse do Al Nasser, Paquetá teria preferência em retornar ao Flamengo, segundo Galetti. O desejo do jogador de voltar ao clube que o revelou pode ser um fator decisivo nas negociações. O rubro negro espera que essa preferência ajude a facilitar o acordo, apesar das dificuldades financeiras envolvidas. Além de Lucas Paquetá, o Flamengo está de olho em outros reforços para o meio campo. A diretoria busca fortalecer o elenco para a sequência da temporada e não descarta a possibilidade de trazer novos nomes. O mercado da bola está agitado e o Flamengo quer aproveitar as oportunidades para montar um time ainda mais competitivo. A torcida rubro negra está ansiosa e na expectativa de um desfecho positivo nas negociações. Com o futuro de Paquetá indefinido no West Ham, o Flamengo trabalha intensamente para concretizar a contratação o mais rápido possível. E você, torcedor rubro negro, aprovaria a volta de Lucas Paquetá? E assim, fechamos mais uma edição do Redação Ninho do Urubu, trazendo as últimas notícias sobre o Mengão. Fiquem ligados para mais atualizações e surpresas flamenguistas. Se o conteúdo bateu forte aí no coração, não segura a emoção, compartilha com a galera e segue a gente nas redes sociais. Se você é daqueles torcedores raiz do Mengão, não perde tempo, se inscreve no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima, nação rubro negra, e como sempre, vai Flamengo! Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão boladão. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma